Quando eu falo de invisibilidade, é algo muito forte mesmo, sabe, Dani? Quando a gente passa por isso. E parece que eu tô falando de outro mundo, parece um ET falando, porque a gente não imagina tanta coisa boa que tem dentro da favela, mas tanta coisa ruim também que tem dentro. Obviamente, a maior parte da população que mora ali são pessoas honestas, dignas, decentes, que estão correndo atrás. Eu perdi muitos amigos, primeiro, sim. Amigos de infância, perdi muitos, pro tráfico. E o meu primeiro relacionamento, que foi o meu primeiro namorado, e quando a gente fala de invisibilidade, que eu tô falando dessa dificuldade toda, ele foi o primeiro homem que me olhou. Só que eu era uma menina de 13 pra 14 anos, ele é um cara de 27 anos. E que era gerente de uma boca de fumo. É a primeira vez que eu tô falando disso até. Obrigada, viu, pela confiança. É importante, né? É importante que a gente fale pras pessoas entenderem que o sofrimento não tá só nelas, que a gente não tem que focar nisso. E aí eu sofri dele todos os tipos de abuso, né? Eu fui abusada sexualmente, e só fui entender isso muito tempo depois, porque eu pensei que fosse normal. A minha primeira relação sexual foi fruto de um abuso sexual. A sua primeira vez foi conhecer namorado? A primeira vez. Sem o seu consentimento? Sem o meu consentimento. Uma forçação de barra, assim, que a gente... Não, uma forçação mesmo, assim, de tudo. De violência mesmo. E que aí depois, a gente tá falando de um morro que tem as leis próprias. Dentro de cada comunidade tem uma lei, Dani. Então, funcionam de maneiras diferentes. E o meu pai, quando ele foi buscar uma satisfação, tentando, assim, entender o que tinha acontecido, meu pai foi ameaçado de morte também. Então, foi muito duro pra minha família também inteira, sabe? E como que você conseguiu sair disso? Porque tem muitas mulheres que, às vezes, não conseguem sair, né? Você ficava com medo, caramba, ele é de uma boca de fumo. Se eu terminar com ele, ele é mais velho, ele pode fazer alguma coisa comigo. Você não ficou com medo? Fiquei e foi uma estrutura... Como foi esse processo de ter coragem, né? De sair desse relacionamento? É, foi uma estrutura familiar, né? Que me deu muita base. Deu subsídio. Que me deu muita base pra eu conseguir sair. Essa estrutura familiar, a estrutura espiritual. Eu não tenho uma religião, mas na época eu busquei essa espiritualidade muito forte dentro da igreja evangélica, que é o que é a salvação de muita gente dentro das comunidades também. Sim. É a religião. E ali eu fui buscando e conseguindo mais força pra sair e superar. E consegui. Me ajudou muito, mesmo. E aí foi me dando muito mais força. Eu acho que cada dor que eu sempre fui sofrendo na vida foi me alimentando, foi servindo de combustível. Eu vou vencer. Eu vou vencer mais um pouco. Eu vou vencer mais um pouco. Então, eu nunca me dobrei muito na dor. E nunca fiquei observando muito e parando muito. Eu acho que eu nunca tive vocação pro sofrimento. É isso. Eu nunca tive vocação pro sofrimento. Eu nasci com a vocação e o dom pra ser feliz. E não teve também uma coisa, uma passagem que você foi fazer uma cobertura e depois você foi descobrir que aquele seu ex-namorado... Olha só, puxei a sua capivara, hein, Aline? Nossa, puxou a capivara. Você tá pegando muitas capivárias. Você leu, vocês pesquisaram muito bem. Pesquisamos a sua vida. Aliás, muito parabéns pra galera da pesquisa aqui. Eles pesquisaram muitas coisas que nem eu lembrava da minha vida. Lembrava, né? A gente trabalha aqui. Nem eu lembrava. Então, menina, que situação. Imagina, olha... Aí eu fiquei pensando... Você sabe que a gente tava conversando sobre você, né? Falando toda a sua história. A gente passa o roteiro, aquela coisa toda. E eu falei, gente, olha, se não fosse a educação... Como que a educação é importante, né? Seu pai mudou a sua vida, te deu a educação, tirou você daquele mundo, né? Que você poderia ter casado com essa pessoa. E hoje, qual seria seu final? Se você não tivesse feito tudo o que o seu pai... Eu seria o final de algumas colegas minhas, amigas minhas de infância. Eu seria mais uma menina com filho ou filhos de traficante. E seria mais uma pobre coitada, precisando de ajuda. Se eu não buscasse a minha ajuda e não criasse o meu próprio... Porque esse seu ex-namorado... É, é pra as pessoas entenderem. É, só pra dar o desfecho dessa história. Anos depois, eu já tava como repórter. Eu fui fazer uma cobertura e aí eu soube. O filho do Tim Lopes é um grande amigo meu. Ele era apurador da TV Globo. Ele me ligou e falou, Aline, acharam na Ilha do Governador, na entrada de uma comunidade. Não era que eu morava. Um corpo, tal, 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 tal. E quando eu tava indo pra fazer a matéria, quando eu descobri o nome do corpo, da pessoa, era essa pessoa que eu, anos atrás, tinha me relacionado. Essa pessoa que tinha feito tudo... Você viu ele morto? Não, você não viu. Eu voltei. Você não quis? Não, eu nem quis ir. E eu não consegui nem sentir raiva, não senti nada. Eu senti muita, muita pena. Muita pena por ele não ter... Por ter ido jovem também. Escolhas, né? Por... Escolhas, mas são casos que vão um pouco além da escolha. A gente tem uma visão, quando a gente não entende o que se passa dentro de uma comunidade, muitas vezes, a gente tem uma visão muito maniqueísta, né? Que é do bem e do mal. A pessoa seguiu o caminho do mal porque não tinha outro... Porque tinha opções, tinha sempre opção do bem. Tem sempre opção do bem. Mas muita gente entra ali mesmo, um, pela ilusão do poder, porque é um poder, sim. Te traz mulher, sim, ali dentro. Te traz um lugar de visibilidade, óbvio que também sim. Mas muita gente também vai de status. Mas muita gente vai também porque não tem condições. Muita gente vai porque não tem o que comer. Porque não tem condição de sobrevivência. Não tem, se for, como é que vai ser? Não consegue nem comer pedreiro. Tem muita gente com problema de cognição, problema mesmo ali dentro, que também entra também porque também não tem outra opção. E é abraçado. É como se funcionasse... É um terceiro poder muito louco.